Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma conta digital. Agora esta é com cartão de crédito. Para que você entenda bem, mais uma conta digital, porém esta também tem cartão de crédito. Eu estou falando da conta digital SouDigiMais, ou seja, uma conta corrente do Banco Renda. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que este vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho da conta SouDigiMais do Banco Renda. Então para abrir a conta SouDigiMais do Banco Renda é muito simples. Basta você baixar o aplicativo SouDigiMais, os seus dados pessoais, residenciais, se você trabalha os seus dados da empresa e tirar uma foto dos seus documentos pessoais, RG, CPF ou habilitação, um comprovante de residência, apenas isso. Então o CPF e RG, ou a RG e o CPF separados, ou a CNH que tenha todos os documentos, certo também. E um comprovante de residência no seu nome, conta de água, de luz, de telefone, certo. Se você não tem a conta de consumo no seu nome, dos seus pais também, certo. Eles também têm um cartão Classic, que é um cartão de crédito, passa por análise cadastral, sendo aprovado você recebe o cartão Classic na função crédito. Tem também o cartão na função débito para negativados. Então, para quem está negativado, inclusive a conta fala é que eles não consultam o SPC para abrir a conta Sol Digi+, porque vai vir aí um cartão de débito para quem está negativado, tá certo. Com esta conta, com esta conta, você terá as seguintes opções em movimentar pelo aplicativo. consultar extrato de conta pelo aplicativo, consultar o seu cartão de crédito pelo aplicativo, fazer análise do perfil investidor, investimentos em CDB, renda fixa, transferência TED para qualquer banco. Se você for aprovado, também terá um limite no cheque especial, você poderá solicitar limite no cheque especial. Você pode fazer pagamento de contas através do leitor de código básico ou digitando o código de básico no aplicativo Sol Digi+. Você pode fazer transferência entre contas da Sol Digi+, ou para outros bancos. Você pode consultar e solicitar os comprovantes pelo aplicativo, em atendimento via telefone e via chat pelo aplicativo. Leandro, se eu abrir a conta e não gostei porque não veio crédito, só veio cartão de débito, pode encerrar a conta? Pode. A qualquer momento, você entra no meu aplicativo, chama eles no chat e fala que quer encerrar a minha conta. Tá certo? Pode, tranquilamente. A conta corrente Sol Digi+, pode ser aberta para pessoa física, pessoa física individual ou conjunta. Então eles aceitam você abrir ela individual ou conjunta. Pessoa jurídica ainda não pode abrir essa conta. Eles estão só recapitulando que você pode abrir a conta Sol Digi+, através do RG, com a validade até 10 anos, e a CNH é que vai estar aí com o seu CPF RG. E comprovando de residência, os documentos que eles aceitam são conta de luz, conta de água, conta de internet, telefone fixo, TV a cabo, guia de IPTU ou conta de gás. Essas são as únicas contas que eles aceitam de consumo. Pode estar no seu nome ou no nome dos seus pais. Tá ok? Agora vem a parte mais importante. Quanto que é, Leandro, para ter essa conta? Vamos ver então? O custo para ter essa conta Sol Digi+, será de R$12,90 por mês. E terá os seguintes benefícios, pagando R$12,90 por mês. Quatro saques mensais. Dois extratos mensais. Cinco TEDs. Cinco TEDs para qualquer banco. Tá ok? Duas transferências entre contas. Tá ok? O Sol Mais Digital, eles estão com uma promoção de um ano nesse pacote. Tá? Mas, se você não quiser manter esse pacote e quiser ter o pacote avulso, então você terá a condição de usar a conta e pagar avulso a transferência, avulso o saque, avulso pagamentos e assim vai. Ok? E muitos me perguntam, Leandro, se eu for estrangeiro, eu posso abrir a conta Sol Digi+, não pode. Por enquanto, o estrangeiro não tem acesso a essa conta. Ok? Aí muitos também me perguntam no canal, Leandro, essa conta Sol Digi+, ela é de São Paulo? Não, ela é de Porto Alegre. Tá? Essa conta Sol Digi+, a matriz deles fica em Porto Alegre. Ok? Do Banco Renner. Agora, tome cuidado, porque lá no site existe também uma outra plataforma de conta. E aí tem tarifas físicas, jurídicas, não é para Sol Digi+, tá? Então, todo mundo que abrir a conta Sol Digi+, vai receber um cartão Classic Débito. Tá? Então, tanto a economia suja no SPC, vai aprovar, porque eles falam que não consultam. Então, vai aprovar. Aí, quando você receber o cartão Classic, você pode solicitar a função Crédito. E você, sendo aprovado na análise, você poderá ter o cartão de crédito Classic do Banco Sol Digi+, do Banco Renner. Tá? A mesma coisa com o chat especial. Vai solicitar, não está com o nome sujo, vai conseguir o crédito aí, se passar para a análise deles. Tá? Tem análise de score, como todo mundo já conhece. Então, a conta digital eu achei legal. Primeiro que ela é clara em falar que não consulta SPC. Clara também em falar que após você receber o cartão, você pode solicitar o crédito. A tarifa dela, que eu achei, R$12,90, está dentro aí do que o mercado está cobrando. Eu espero ter conseguido tirar algumas dúvidas de vocês, referentes a essa Sol Digi+, tá ok? Ok? Pessoal, quero mandar um abraço hoje para o Paulo Magalhães. Paulo, um grande abraço, meu amigo. Para o Luan, de Mococa. Luan, sua esposa, seu que lindo. Grande abraço, meu irmão. Para o Wilson Golden. Golden de Golden. Wilson, um grande abraço, meu irmão. Para o pessoal aí do Ceará, de Natal, que está ligadinho no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Este vídeo foi para vocês que pediram sobre a Sol Digi+. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!